Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsin Iga Xiontech é novamente a melhor tenista do mundo e que desempenho a polonesa de 22 anos teve lá no Finals de Cancun fez uma campanha incrível, 3 pneus na sua campanha aliás, Penhosa meteu na Vandrosova, Marguerita Vandrosova, campeã de Wimbledon meteu na Coco Golf, que é a campeã do West Open depois ela atropelou a Onja Pesa, atropelou a Arina Sabalenka que é a número 1 do mundo, era a número 1 do mundo então e nesta final desta segunda-feira, atrasada por causa da chuva ela enfrentou a Jessica Pérgola e não deu a menor chance, 6-1, 6-0 que campanha daí, né? Venceu da 1 a 3 e a 5 obviamente um torneio que reúne as 8, 9 melhores do mundo não tem jogo fácil, todo mundo, todo jogo é contra a top 10 então mais do que merecido a Iga embolsar aí seus 3 milhões de dólares de prêmio por esse título, seu sexto título do ano, 17º da carreira a gente até teve aquela impressão, né? acho que a maioria das pessoas pensaram assim que a Iga deu uma queda depois da conquista de Roland Garros, né? ela não foi tão bem assim na grana, porque habitualmente ela não vai bem mesmo mas ela principalmente decepcionou um pouquinho nos torneios do Montreal, de Cincinnati, no US Open os grandes torneios de quadradura do verão norte-americano principalmente o US Open, que ela defendia o campeonato então ela não conseguiu ir além disso e acabou sendo superada no ranking pela Sabalenka que foi até a final, né? então havia essa impressão que de repente a Iga tinha dado uma queda mas ela continuou batalhando, brigando, ganhou o Pequim agora na fase asiática e foi com tudo para Cancun fazendo essa campanha incrível em condições muito difíceis, né? todo mundo viu aí as críticas das jogadoras às condições de Cancun não só a condição climática aí, ninguém tem culpa, muito vento e tal até hoje não inventou tanto assim mas a quadra feita às pressas, ninguém conseguiu treinar direito muitas críticas da WTA que precisa rever isso é o seu principal torneio, né? o torneio de reuniões melhores do mundo não pode ser feito dessa forma que foi feita e para pega de 29 anos, é que nem uma garota também vale muito elogios uma campanha também excepcional não perdeu sets, mesmo enfrentando Sabalenka, Golf, Ripakna e Sakari quer dizer, uma excelente campanha da norte-americana que deve embalar para 2024 e por falar em ranking, a WTA cometeu mais um dos seus erros, né? ela havia escrito no seu site oficial assim como nos Media Notes, né? que são as reportagens enviadas à imprensa especificamente para divulgação dos eventos e até mesmo consultada por e-mail por Tênis Brasil o Mário Sérgio Cruz estranhou a informação porque ela até contraria o efetual regulamento do ranking da WTA o Mário Sérgio Cruz enviou um e-mail à WTA consultando questionando se realmente aquela posição sobre o possível top 10 da Bia era real a WTA confirmou que se a Bárbara Kreis de Sicova não entrasse em quadra lá em Cancun ela perderia o décimo lugar no ranking os pontos no WTA Elite e a Bia assumiria o 10 então tudo isso está documentado e aí, nesta segunda-feira depois da final de Cancun a WTA atualizou o ranking e manteve a Bia em décimo primeiro lugar portanto, manteve os pontos da Kreis de Sicova lá do WTA Elite então, Bia termina o ano ainda assim na posição excepcional décima primeira colocada o que é um feito, né? era um objetivo dela se manter entre as vinte primeiras nesta reta final de ano e aí deu até um salto ficou muito grudada vinte e cinco pontos apenas do número dez que a gente espera que agora em janeiro no começo da temporada no começo da temporada de dois mil e vinte e quatro já que ela tem não tem uma grande campanha na Austrália ela consiga aí os pontos necessários Bia, aliás, neste final de semana estará junto de Luiz Estefani de Laura Pigossi de Ingrid Martins de Carol Medigene todas participando ali do confronto diante da Coreia você que está aí em Brasília ou na região não perca a oportunidade dê um pulinho lá na Arena de Brasília no confronto de deputados sobre saibro aberto, né? então, grande chance o Brasil é amplamente favorito contra a Coreia que nem trouxe a sua melhor jogadora e o Brasil tentará aí a vaga na repescagem da Billie Jean King Cup e se vencer como a gente espera ele vai para o qualificatório mundial do ano que vem abril do ano que vem esse qualificatório mundial é muito interessante porque é naquele sistema antigo da Billie Jean Cup e da Copa Davis ou seja, em que há um sorteio se define um adversário e se sorteia a sede ou se obedece que é a alternância de sedes portanto, o Brasil pode pegar um adversário que lhe permita jogar em casa e escolher de novo um piso apropriado muito provavelmente o saibro, né? então, é muito importante ganhar da Coreia são amplamente favoritos para jogar o quali e quem sabe aí se qualificar para o grupo mundial no final de novembro de 2024 então, você aí de Brasília da região vá apoiar as meninas que estão em grande momento no circuito internacional e o masculino, hein minha gente? todo mundo acompanhou aí a conquista de Novak Djokovic em Paris seu 40º troféu de Masters 1000 outra coleção incrível do tenista sérvio passando uma semana difícil em que ele teve um problema estomacal enfrentou jogos muito difíceis muito duros porque ele não conseguiu jogar o seu melhor mas mesmo assim deu Djokovic de novo sétima vez em Paris por isso tudo ele é, obviamente o favorito para o ATP Finals que começa neste domingo lá em Turim e temos uma coisa bem interessante aí vocês sabem que o sorteio está marcado para o final da manhã desta quinta-feira lá em Turim e conforme o formato do sorteio que é determinado pela ATP corremos o risco de termos um grupo lá em Turim com os quatro campeões de Finals que estão classificados poderíamos ter aí Djokovic Medvedev Tsitsipas e Zverev quatro juntos no mesmo grupo dá uma possibilidade de isso acontecer e se acontecesse olha que outra coisa curiosa a outra chave teria os jovens Alcaraz Rony Rublev e Siner olha só que coisa interessante que pode acontecer claro que tudo é sorteio a gente tem certeza absoluta que o Djokovic fica numa chave Alcaraz na outra e o resto tudo é sorteado dois a dois o terceiro e o quarto ou seja Medvedev e Siner vai cada um por um lado o mesmo acontece entre Tsitsipas e Rublev vai cada um por um lado e por fim classificados também vai destacar algumas coisinhas rápidas aqui pra vocês Djokovic obviamente é o grande destaque 16 vezes ele se classificou para o Finals a única vez desde 2007 que ele não disputou o torneio que encerra a temporada foi em 2017 aquele ano ruim que ele teve em 2017 e outra coisa curiosa ele já ganhou 6 vezes vocês sabem mas em 3 sedes diferentes ele ganhou em Xangai ganhou em Londres e ganhou também em Turim o Djokovic busca ele é ex-campeão ele busca o sétimo campeonato e aí ele vai se isolar pode se isolar completamente com o maior vencedor do Finals hoje ele empata com o Federer João Alcaraz olha que situação completamente radical o Alcaraz até se qualificou para o ano passado mas ele acabou não jogando por lesão ele se contundiu então o Alcaraz na verdade vai fazer agora em 2023 a sua estreia efetiva no torneio e já vimos aí até pelo resultado em Paris que o Alcaraz não está confiante não está jogando o seu melhor tênis então fica aí uma possibilidade interessante do que vai acontecer com o Alcaraz na sua primeira investida no Finals João Medvedev é o quinto ano seguido ele já foi campeão em 2020 e foi vice em 2021 o Sinner oficialmente ele se classificou pela primeira vez mas na verdade ele já disputou o torneio em 2021 ele foi reserva acabou entrando e teve uma vitória e uma derrota mas classificado por pontuação é a primeira vez do Sinner também o Rublev é o seu quarto ano seguido sua melhor campanha foi a semi do ano passado o Tsitsipas cinco anos consecutivos foi campeão em 2019 o Tsverev olha só o Tsverev é um cara que tem que ficar atento minha gente campeão em 2018 e 2021 dois títulos de Finals muito importante para o currículo ninguém esquece aquele título em 2018 espetacular em que ele ganhou do Federer na semi e do Djokovic na final um título de primeiríssima qualidade dele ele também tem uma semi em 2019 o Tsverev já vai para sua sexta presença no Finals e o Roger Hoon é o outro debutante que se classificou agora em Paris no último segundo já acompanhado de Boris Becker quem sabe o Hoon não tenha expectativa nenhuma sobre ele o objetivo dele era chegar ao Finals quem sabe aí ele se solte e tenha um grande campeonato importantemente a gente dizer que Alcaraz e Hoon os dois tem 20 anos então será a primeira vez desde 2000 portanto 23 anos atrás em que dois jogadores de 20 anos se classificam para o mesmo Finals a última vez que isso tinha acontecido foi lá em 2000 o ano inesquecível que o Google ganhou e que jogaram o Safin e o Hewitt muito bem e a entrevista do podcast dessa semana é com Laura Pigossi Matheus Alcim foi lá até a Academia Play Tennis aqui em São Paulo bateu um papo com a campeã Pan-Americana de Simples e Duplas que tem vaga garantida em Paris e ela contou como é que foi seu título como é que ela está vendo esse momento da sua carreira e os seus planos que continuam firmes para 2024 com você aí Matheus Alcim com Laura Pigossi Olá a todos os ouvintes do podcast Tênis Brasil estamos aqui em São Paulo com a mais nova campeã Pan-Americana na Simples e nas Duplas Laura Pigossi Laura seja muito bem-vinda muito obrigado por receber a gente nos atender para debater esse papo para o podcast Tênis Brasil Bom, começando aqui pelo Pan você saiu já como favorita lá em Santiago e certamente aumenta a pressão qualquer torneio você entra como cabeça 1 e aí você fez dois jogos muito duros você acha que a força mental foi o ponto-chave durante a sua campanha? Com certeza eu acho que o fato de eu ter passado por momentos muito difíceis e altos e baixos durante o torneio me deixou muito forte ao longo dessa semana e inclusive eu salvei dois match points na segunda rodada contra a peruana e o 7-6 na negra inclusive não o jogo contra a americana também foi muito difícil eu perdi o primeiro set a maneira como ela estava jogando as condições mudaram o dia estava muito frio chuvoso a quadra muito diferente então eu tive que me adaptar muito durante essa semana mas como você disse eu era cabeça 1 eu tinha muita pressão eu era jogadora a bater e todas sabia que todas iam entrar para jogar contra mim com o seu melhor nível sem nada a perder e eu aceitei eu aceitei essa essa obrigação de estar lá como cabeça número 1 é o desafio e consegui trazer para casa a vaga e a medalha de ouro no ano passado você teve um ano necessível você chegou fez sua primeira final de APA chegou no top 100 e tudo isso aos 28 anos como você encara essa questão de idade você acha que tem muita carreira pela frente como é que você vislumbra os próximos anos com certeza eu para ser bem sincera eu não me vejo com 28 anos eu me vejo muito mais nova na verdade eu sempre falo que de alma eu tenho os 25 mas eu não tenho muito problema com isso eu acho que cada um tem o seu tempo de conseguir as coisas de amadurecer eu acho que eu estou no meu melhor momento estou com o meu melhor físico a minha melhor forma mental também então eu acho que isso não é algo que pese para mim a gente conhece muito bem a sua força mental o seu aspecto físico também eu acabo de falar que está na sua melhor forma física mas em termos técnicos e táticos o que você acha quais são os pontos que você acha que tem necessidade de mudar de trabalhar de evoluir com certeza eu acho que todo mundo sempre tem coisas a melhorar eu acho que se o Natal tem coisas a melhorar quem sou eu para não melhorar nada mas com certeza melhorar o meu saque melhorar a maneira quando eu começo os pontos subir mais a rede algo que eu estou trabalhando eu vejo muitas zonas do meu jogo onde tem essa possibilidade de melhora o que me dá muita motivação pelo ranking que eu estou saber que eu ainda tenho tudo isso para melhorar e aonde eu posso chegar sabe então eu acho que o problema seria se eu já me visse como uma jogadora completa e aonde eu vou melhorar e eu não sei onde eu vou melhorar sabe então eu acho que saber que eu tenho muitas falhas me dá mais vontade ainda de seguir trabalhando eu sou uma pessoa muito trabalhadora muito disciplinada e quando eu coloco algo na minha cabeça de que eu vou melhorar eu realmente faço sabe então eu acho que é muito motivante isso agora uma questão tipo não tão legal um pouco delicada mas faz parte da vida de toda atleta de alto nível ser atleta no Brasil sabe que é muito difícil acho que tenista principalmente é mais difícil ainda falta muito apoio principalmente para quem está começando e tudo mais mas ao mesmo tempo falta apoio às vezes sobram muitas críticas muita pressão muita cobrança e algumas dessas críticas muitas vezes algumas são legais são construtivas mas muitas delas são bem pesadas às vezes desproporcionais como é que você lida com isso você acompanha você vê ou você prefere ficar de fora como é que é para você tanto as críticas positivas quanto as negativas também eu acho que sempre as pessoas pensam no que elas querem eu acho que vai muito do que você acredita e pessoalmente como tenista no Instagram tem muitos apostadores e falam muitas coisas tanto quando eu ganho como quando eu perco então eu acho que as pessoas nunca vão estar 100% contentes então eu acho que é algo que eu tento relevar nessa situação já com o apoio no Brasil eu acho que vem crescendo muito desde que quando eu comecei a jogar eu acho que principalmente a base está tendo muito apoio da confederação principalmente em torneios isso de pagar a passagem o hotel isso é algo que antes eu não tinha eu tinha que fazer tudo eu com o meu próprio dinheiro com o dinheiro dos meus pais e hoje eu vejo que eles têm muito mais apoio nesse sentido e para você criar uma base muito mais forte isso é muito importante então eu acho que tudo é um crescimento não vai mudar do dia para a noite e eu acho que é um projeto e eu acho que a confederação vem fazendo isso muito bem principalmente também com encontros de tentar juntar as profissionais com as menores eu acho que vem crescendo óbvio sempre tem falta muito tem que melhorar não só no Brasil mas em todos os países acho que nenhum país é perfeito talvez os Estados Unidos ainda tem muito que melhorar e tem Grand Slam e tem o torneio o ano inteiro sabe então eu acho que é algo que vai se construindo com o tempo mas eu vejo uma melhora muito grande voltando já para os aspectos do seu jogo você se sente ainda mais confortável no Cybro? como é que a transição para a Quasaladura por exemplo exige o que no seu estilo de jogo? eu tenho um romance quando eu vou ganhando por certa superfície quando eu estava quando eu ganhei Feira de Santana daí fiz semifinal em Brasília quarta de final no WTA eu só queria jogar na quadra rápida eu jogava só nas quadras rápidas quando ia começar aqui o Cybro eu falei ai meu Deus eu queria que fosse quadra rápida não sei o que e fui para o Panamericano e ganhei o Panamericano então agora estou super feliz que estou no Cybro eu não tenho muito problema eu consigo adaptar meu jogo nos dois mas geralmente as pessoas falam que o meu jogo eu acho que me favorece mais o Cybro apesar de eu achar que eu gosto e eu machuco mais na quadra rápida então é meio que acho que depende do momento depende muito da minha atitude em quadra a maneira como eu jogo se eu estou confiante se eu não estou tão confiante então acho que vai mais de mim do que da superfície mas para fazer muitas adaptações no seu jogo ou não? como é que funciona isso? um pouco eu acho que quando eu jogo no Cybro eu tento principalmente jogar com a bola um pouco mais alta tirar a bola das cinturas das jogadoras deixar os pontos mais longos as meninas elas tem mais dificuldade de entrar na quadra e jogar reto como elas gostam eu sou uma jogadora diferente eu gosto de jogar mais com a variação de alturas eu sou uma jogadora menor corro mais então eu acho que eu tenho um pouco mais de vantagem na superfície de Cybro mas não talvez porque seja melhor para o meu jogo e sim porque talvez seja pior para o jogo das meninas que gostam só de jogar na pancadaria pegando a bola na subida então eu acho que como o Cybro não fica tão bem às vezes você não consegue jogar tão dentro da quadra eu acho que por esse fato eu tenho um pouco mais de tempo e eu acabo jogando melhor no Cybro mas eu gosto muito das duas superfícies eu tive ótimos resultados já nas duas também então eu acho que é mais como eu falei onde eu estou ganhando mais o meu romance é por essa superfície agora eu já penso no ano que vem a Austrália Open aí já de olho na vaga direta você pode disputar de novo aí o primeiro ganho da temporada mas precisa somar alguns pontinhos vai ter agora vão ter quatro WTA 125 nesse final de ano você vai disputar todos eles como é que está o planejamento para essa reta final de temporada sim eu jogo ainda na Billie Jean King Cup dia 10 e 11 de novembro depois eu embargo para o Chile e o Chile e WTA de Floripa contam acho que ainda contam para a Austrália não sei se a Argentina conta acho que a Argentina e o Uruguai já não contam para a chave da Austrália Open mas mesmo assim eu vou jogar porque acho que são torneios na América do Sul onde é minha casa então eu me sinto em casa eu jogo bem eu gosto de jogar no Cyprus eu acho que são torneios que a América do Sul faz e eu acho legal prestigiar porque é muito bom é muito bom para nós e com certeza eu vou dar uma melhor e vou tentar conseguir essa vaga para a Austrália Open bom para fechar você já jogou dois slams já chegou no top 100 tem medalha de bronze olímpica tem duas medalhas de ouro pano-americana e já se garantiu a Paris em 2024 praticamente quais seus sonhos ainda o que você tem para realizar a curta e médio prazo acho que meu maior sonho é conseguir a medalha de ouro nas Olimpíadas esse é meu maior sonho de todos e é algo que eu vou deixar no meu coração para tentar conseguir e acho que de todos os grandes lãs o meu favorito também é o Roland Arroz e eu adoraria quero adoraria não eu quero poder ser campeã de Roland Arroz um dia maravilha Laura muito obrigado parabéns pelas duas medalhas pela temporada muito boa incrível também e até a próxima obrigada de coração também por poder ter a oportunidade de estar aqui falando com você hoje e nada seguir trabalhando duro e tentar incentivar mais ainda o tênis no Brasil e toda essa molecada que queira começar a jogar que esteja jogando para continuar acreditando nos sonhos deles e que tudo é possível este foi o podcast Tênis Brasil com José Nilton Dalsim